Música Olá, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começou agora há pouco em São Paulo o Fórum de Investimentos Brasil 2018. O presidente Michel Temer discursou na abertura do evento e afirmou que o setor privado tem papel central no desenvolvimento do país. Temer disse também que em dois anos de governo fez reformas importantes como a modernização trabalhista e o teto de gastos públicos, o que tornou o Estado brasileiro mais eficiente. Segundo o presidente Temer, o governo conseguiu controlar a inflação e baixar os juros e destacou que o Brasil é um país atrativo para investidores. Você acompanha a cobertura completa do fórum aqui na NBR. Desde segunda-feira, quando o presidente Michel Temer estabeleceu a missão de garantia da lei e da ordem, 21 órgãos governamentais, incluindo ministérios, forças armadas e agências federais, trabalham em conjunto para garantir que alimentos, combustíveis e insumos essenciais para a saúde cheguem para a população. Na noite desta segunda-feira, o governo apresentou números das principais ações realizadas e resultados alcançados até agora. Em balança apresentado pelo governo, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal informou que ainda há pontos de concentração de manifestantes, mas não existem mais bloqueios totais nas rodovias federais. As rodovias, como eu disse, estão liberadas, porém, existem 594 pontos de aglomeração de caminhoneiros que estão estacionados. Por um motivo ou outro, como foi colocado aqui em alguns pontos, o Serviço de Inteligência já levantou que está havendo ameaça de falsas lideranças, que a grande maioria dos caminhoneiros e das transportadoras desejam retomar suas atividades. E a nossa função agora é estar presente com todo o efetivo disponível nesses pontos e garantir a escolta e a saída, já que grande parte ali compareceram de forma espontânea. Se é de forma espontânea, a PRF, juntamente com as Forças Armadas, estarão lá para garantir o retorno, a escolta e a viagem de todos em segurança. Segundo o governo, abastecimento de combustível dos 15 principais aeroportos do país, que são responsáveis por 95% do transporte aéreo no Brasil, está garantido. E o transporte coletivo das grandes cidades também deve ser normalizado. Os representantes do Executivo também informaram sobre as ações prioritárias do Comitê de Gestão de Crise, que reúne 21 órgãos governamentais, como a garantia do abastecimento de energia nos estados de Roraima e Rondônia, a entrega de insumos de saúde, como os materiais para hemodiálise enviados em aviões à força aérea para o Nordeste e o reestabelecimento do fluxo de alimentos para a população e rações para os animais confinados. A primeira coisa que nós temos que fazer, logicamente, atendendo aquelas necessidades básicas que nós já estamos fazendo, é restabelecer o fluxo de óleo diesel, porque com óleo diesel, ele é o motor do transporte, ele e o caminhoneiro. Então, a coisa mais importante, primeiro, os caminhoneiros começarem a trabalhar e ter óleo diesel para desabastecer o caminhão. Aí o fluxo volta em uma semana, dez dias, volta ao normal, todo o abastecimento do país. A Companhia Nacional de Abastecimento abriu uma chamada pública para a contratação de frete. A decisão atende à medida provisória do governo federal, que determina que 30% dos fretes da Conab sejam feitos por caminhoneiros autônomos. 26 mil toneladas de milho dos estoques públicos, que estão em Sorriso, no Mato Grosso, vão ser transportados para a cidade de Palmeira do Piauí, no Piauí. A habilitação da chamada será aberta a partir do dia 7 de junho, com entrega de propostas no dia 8 e resultado em 12 de junho. Tomou posse, nesta segunda-feira, o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca. Ele assume no lugar do ministro Moreira Franco, que agora é o chefe da pasta de Minas e Energia. Em seu primeiro discurso como ministro, Ronaldo Fonseca disse que o governo vai dar andamento a três leilões de ferrovias, planejados para este ano. Disse que o Brasil precisa acabar com a dependência do transporte rodoviário. E encomendou um estudo sobre a reorganização das ferrovias no Brasil. Começamos já a dar grandes passos em direção a estudos, para nós organizarmos os modais rodoviários no Brasil, para não ficarmos nessa dependência total que temos hoje só dos rodoviários. No segundo semestre, será o momento das ferrovias no Brasil. A Secretaria-Geral da Presidência já tem estudos prontos, nós estamos com leilões, inclusive, para sair. O presidente Michel Temer disse que Ronaldo Fonseca tem como qualidades a capacidade de diálogo e de agregação. E reforçou que o ministro vai ter a responsabilidade de levar adiante a política de concessões e privatizações do governo. Um dos atributos fundamentais que nos levou a escolher o Ronaldo foi precisamente esta hipótese do diálogo. E uma capacidade também de agregação, que agora nós trazemos para a Secretaria-Geral. Um desafio, viu, Ronaldo, não é pequeno. O governo trata-se de uma função de grande responsabilidade. Foi, como bem você disse, exercida magistralmente pelo Moreira Franco, que levou adiante um dos vetores do nosso governo, que é a ideia da concessão, da privatização. Ronaldo Fonseca é deputado federal pelo Distrito Federal. Além do programa de parcerias de investimentos, a Secretaria-Geral também é responsável pela comunicação social do governo. Estão ligadas ao órgão a Empresa Brasil de Comunicação, EBC, e a Empresa de Planejamento e Logística, EPL, de Brasília, Pablo Mundinho. Termina esta semana, dia 31 de maio, o prazo para todos os empreendedores individuais entregarem a declaração anual de faturamento. O documento deve ser preenchido e enviado pelo portal do empreendedor. MEI é aquela pessoa com faturamento limitado a R$ 80 mil por ano, não é sócio, administrador ou titular de outra empresa. E tem no máximo um empregado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na nossa página na internet. A qualquer momento, nós voltamos com a transmissão ao vivo dos debates do Fórum de Investimentos Brasil 2018. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.